Eu me dava muito bem com raio, cara. Me dava muito bem com raio. E assim, às vezes a gente se cruzava, tinha uma noite lá, que era o Sirena, em Marisias, tem até hoje. E às vezes eu encontrava ele lá. Qual é a magrinha? Tá só o vizinho aí? Tô aí, tá a pulseira aqui. Vem pro camarote. Sempre me fortalecia assim, sabe? E uma vez na faixa marrom, eu fiz uma luta e na época o Godoy também era marrom e o Macaco era marrom. Foi o final do Godoy marrom. E tava todo mundo competindo. Então não tinha um corner ali, sabe? E o Ryan acabou falando pra mim. E eu ganhei aquela luta. Quando eu saí, ele falou, pô, magrinho. Mandou bem pra caramba. Eu falei, pô, obrigado. Daí ele falou, tem que vir treinar comigo. E eu tinha o pet da Godoy Macaco aqui. E eu falei assim, não, pô, aqui é Godoy Macaco. Então vai continuar essa merda. Tava bom demais pra ser verdade, né? Eu falei, pô, acabou de falar que eu não tem bem. Ele até deu risada. Foi o que, é um paulista? Não, não, foi o brasileiro. Ah, brasileiro. Cara, o cara, meu, comigo, não só comigo, né? As pessoas próximas dele, todo mundo amava ele de paixão. Um Deus pra eles, né? Só que era um cara polêmico, né? Era um cara complicado. É, eu vim falar que ele era de defeito dele, que ele tinha, mas também, com a pensação, assim, em troca, ele tinha um coração muito bom, né? Quem que eram os deles, assim? Ele fortalecia os dele, né? É, ajudava muito, assim. E comigo, ele era muito gente boa, cara. Eu fui na casa dele, pouco antes dele morrer, pra tentar botar num ringue a luta com raia e macaco. Porque na rua acontecia toda hora. Falei, cara, se for gratidão com isso, já fazia evento, vamos fazer, vamos organizar esse negócio. Você tá sempre pensando, né? Eles nunca lutaram em um evento? Não. Só briga de rua. Só na rua, assim, aí não vai. Aí você não tem quem ganha ou quem perdeu, né? Não tem um pra decidir. Vai ficar pontuando, né? No final, levantar o braço. Falei, cara, vamos organizar isso aqui, vamos lutar, né? No ringue, né? Eu acho que foi com o Jacaré, não foi? No ADCC, né? Que ele lutou? Ou foi com o Tererê. Ele lutou com o Jacaré? Foi com o Jacaré. Jacaré. Ele lutou também com a Mauri Biteti de Kimono. Foi. Aí que o varejo tava lá de fora, eles ficaram discutindo, né? Quer mais água? Eu quero. Eles lutaram, né? Cara, o Ryan é um cara que, pô... Mas faz parte da história, né? Do jiu-jitsu, né? Bicho. Raya. Lutou pride, né? Tudo isso foi importante. Foi apocrecimento, com certeza. Apocrecimento do esporte, né? Pra gente definir qual era o caminho a ser seguido, sabe? Então, acho que são ídolos da nossa... Da história do nosso esporte, né? Então a gente tem que divulgar e enaltecer. É. Tchau. 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 Tchau.